Fala pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro Pitaco do Ornelas, o meu monólogo em formato de podcast, pode-se assim dizer. Primeiro de tudo, já quero que vocês saibam que esse vai ser um modelo bem curtinho de podcast, não vai ser uma coisa onde vocês vão ficar meia hora me escutando falar, sei que é bem cansativo ficar escutando uma pessoa por tanto tempo, a ideia também aqui é volta e meia trazer uma segunda pessoa para talvez falar um pouco, discutir algum tema específico e esse é um dos enfoques aqui do nosso podcast, a gente vai falar sobre um tema, toda a gravação, a ideia é tentar fazer dois, talvez três desses mini programas por semana, esse programa vai estar disponível no Spotify, Google Podcasts, todas as plataformas, além do YouTube para quem é, quem prefere e aí você vai poder escutar, vai poder falar com a gente em todas essas redes sociais, seja ela qual for a sua preferida para escutar o seu podcast. E para começar a falar um pouco sobre essa nossa primeira edição, a gente vai falar um pouquinho sobre a NFL, o futebol americano que é um dos meus esportes prediletos da atualidade, talvez o predileto, né? E como você pode ter visto na capa desse primeiro podcast, a gente vai falar sobre o começo do fim, vamos dizer assim, né? A equipe do Pittsburgh Steelers vem para a temporada 2021 com algumas dúvidas, algumas questões, o elenco precisando se remontar de diversas pequenas formas e uma delas gira em torno de Big Ben Roblesberger. O quarterback já tá aí com seus 38 anos, vai atingir 39 já agora em 2021. E a gente tava dando uma olhada, eu tava dando uma olhada aqui no elenco da equipe dos Steelers pro ano que vem, a equipe perdeu ali o Maris Ponser, né? Um dos irmãos Ponsers, foi o center da equipe por muitos anos, né? Um parceiro do Big Ben durante a eliminação para os Browns na primeira rodada dos playoffs, a gente até viu um vídeo, né? Deles se lamentando, pedindo desculpa para o Big Ben, e muito se fala sobre se o Big Ben vai jogar 2021 ou não, né? E o quarterback, ele carrega sozinho muito dinheiro desse salary cap da equipe dos Steelers, né? Para você ter uma ideia, ele tem um cap hit hoje de 41 milhões de dólares, o que é quase 22% de todo o cap da equipe. O jogador mais próximo dele é o Joe Hayden Corner, que tem ali um contrato de 15 milhões e leva 8% desse cap. E o time precisa como um todo de algumas peças, né? Principalmente no ataque, a defesa foi muito sólida durante boa parte da temporada, né? Mas o ataque precisa de algumas peças, e talvez o Big Ben possa ajudar mais a equipe não estando mais em campo. Sei que isso é duro, principalmente para os torcedores do Steelers ter que ouvir isso, né? Mas se a gente for pensar como um todo, além da idade, o Big Ben na temporada 2019 passou por uma cirurgia no cotovelo, uma cirurgia muito comum entre os jogadores de beisebol, né? Que foi a Tommy John, voltou em 2020. Fez um bom ano, dadas as devidas proporções. Sem, então, um jogo terrestre tão forte como a equipe tinha há alguns anos. Jogo terrestre que a equipe também precisa ir atrás para resolver suas questões. O Conor é agente livre em 2021, então tem que ver se vai tentar renovar com ele, se vai buscar no draft, o que a equipe vai fazer. Mas, o Big Ben tem ali um cap hit de, mais uma vez, 41 milhões. Quase um quarto do seu salary cap está sendo para um quarterback que já não está mais no seu auge, vamos dizer assim. Dispensar ou trocar, eu acho que isso não aconteceria de forma nenhuma. Tanto pela história que o Big Ben tem com a equipe, tanto pelo dead cap que a equipe teria, que seria mais de 22 milhões de dólares e eu acho que nenhuma franquia hoje assumiria esse contrato do Big Ben. A situação no mercado para a equipe dos Steelers, ela é de certa forma favorável, a gente pode dizer assim, né? Tem ali opções no mercado, a equipe tem Maison Rudolph no banco, contratou o Dwayne Haskins, o Dwayne Haskins, mas não acredito que nenhum dos dois tenha o potencial necessário para comandar esse ataque. A equipe vai precisar de outras peças, vai precisar de um center, vai precisar de talvez mais um wide receiver, vai precisar de um running back, que se não for um running back espetacular, tem que ser um running back que tenha um potencial, que possa ajudar a equipe. E eu acho que com esse dinheiro todo que o Big Ben ganha, você conseguiria trazer alguns desses jogadores. A gente vai aí, nas próximas semanas, entrar com mais afinco nos jogadores que vão ser free agents e tudo mais. Então a gente pode trabalhar um pouco melhor essa questão, mas eu acho que está chegando o começo do fim. Se o Big Ben não se aposentar, o que eu acho que ele vai aposentar, essa deve ser sua última temporada com a equipe dos Steelers. Os Steelers precisam arrumar algumas peças para o seu ataque, porque essa defesa é muito forte e ela vai ficar cara nos próximos anos. A gente tem muito talento nessa defesa. Tem alguns barulhos sobre uma possível chegada do J.J. Watt, que também custaria pelo menos ali os seus 10, 12 milhões para a franquia. Eu acho que ele vai ganhar 17 como ganharia em Houston, mas não vai ganhar menos que 10. Eu acho que a equipe precisa sim se remanejar. Já está chegando o fim da era Big Ben com os Steelers, seja em 2020 ou seja em 2021. Bom pessoal, esse foi o nosso primeiro modelo aqui desse monólogo de podcast. E como é o primeiro, eu estou testando muita coisa aqui. Eu quero saber o que vocês acham. Quero a opinião de vocês sobre os temas. Se está bom, se está ruim, se está muito curto, está muito longo, tem que ser menor. Se vocês preferem algo em formato de vídeo, se vocês acham que pode funcionar nesse modelo de podcast. Lembrando que como é um podcast muito novo, é muito importante que você siga a gente em todas as redes sociais. Que você siga a gente na sua plataforma preferida de podcast. E é isso, muito obrigado, até a próxima.